E aí, galera dos amizades! Primeira vez que eu estou no banco da frente, caralho! Aqui é nóis, meu irmão! Vamos, vai mais! Senhores policiais da Rotam, da CPE, os homens de preto, me desculpem, principalmente vocês e para todos os policiais do estado de Jataí, do estado de Goiás, pela tremenda besteira que eu fiz. Estou muito arrependido. Eu quero pedir desculpa para vocês, principalmente, pelo que nós seis não foi certo e eu estou arrependido muito e não vou fazer isso mais. Eu sei que foi muito errado, principalmente com a viatura de seis, mas nem de qualquer um não vou fazer isso mais. Mas eu peço desculpa a todos os policiais do Jataí, do estado de Goiás e não vou fazer isso mais. Estou arrependido. Eu quero pedir desculpa porque eu filmei, eu fui errado em pegar o celular e filmar. Eu sei que nós não podíamos fazer isso, mas nós fizemos uma coisa errada, muito errada. Agora nós pagamos por isso. Eu quero pedir desculpa a todos os policiais dos homens de preto e a toda a polícia do estado de Goiás e daqui da cidade de Jataí. Música Música Legenda Adriana Zanotto